A gente fala agora sobre obras, viu gente, porque na próxima sexta-feira agora o governador Eduardo Riedel estará aqui em Três Lagoas. É isso mesmo, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, estará aqui em Três Lagoas na próxima sexta-feira, onde vai participar do lançamento de um pacote de obras no valor de 100 milhões de reais. O evento, gente, desse lançamento do pacote de obras vai acontecer na Feira Central, a partir das 19 horas. Vai haver shows ali, várias atrações vão fazer parte desse lançamento do pacote de obras. E o governador vai estar presente aqui em Três Lagoas, juntamente com o prefeito Ângelo Guerreiro, vão autorizar o início de várias obras aqui em Três Lagoas. Obras de asfalto, de drenagem, obras de construção de unidades escolares, de postos de saúde, enfim. Um pacote milionário será autorizado na próxima sexta-feira, até porque, por conta de ser um ano eleitoral, a prefeitura tem até abril para fazer o lançamento de obras. Embora o prefeito Ângelo Guerreiro não seja candidato à reeleição, a legislação assim determina que as obras, licitações, devem ser feitas até o mês de abril. E entre as obras, gente, que serão autorizadas agora na próxima sexta-feira, está a construção do Parque Linear. Acompanhe a reportagem. O Parque Linear será implantado no trecho entre a rua João Dantas Filgueiras até a baixada do bairro Colinos, trecho da área de servidão por onde passavam os trilhos da antiga Estrada de Ferro, noroeste do Brasil, localizada ao longo da avenida Rosário Congro. Bom, essa obra é uma obra que o prefeito já anseia há muito tempo, uma obra que quando eu assumi a secretaria ele pediu para que a gente fizesse ela. Tinha-se o projeto, dentro do projeto ele pediu para que fosse alterado algumas coisas, o projeto ele contempla vários tipos de, digamos assim, de quadra, ele tem pista de caminhada, ciclovia, vai ter mobiliário, iluminação, ele pega ali desde a baixada da Alvorada, a maioria do pessoal conhece ali, fala Alvorada, mas é do Colinos, na verdade, ali. E vai até a esquina da Auxiliadora, né? E é uma obra no valor de 6 milhões e 800, que vai ser dada a ordem de serviço no dia 15 de março também. O Parque Linear será executado pela empresa Poligonal Engenharia e Construções, vencedora da licitação no valor de 6 milhões e 800 mil reais. O prazo de conclusão da obra é de 12 meses. Só que a empresa ganhadora é uma empresa boa, ela é uma empresa que tem poder de entrega, né? Eles têm capital de giro, então acreditamos que eles vão cumprir o prazo. A ideia da administração municipal é criar novos espaços de lazer para a população. E assim, desafogar um pouco a Lagoa Maior, principal cartão postal da cidade, e que aos finais de semana e aos feriados recebe um número muito grande de pessoas. Além do Parque Linear, a Prefeitura vai autorizar também o Parque da Cascaleira. É assim, hoje nós estamos criando os atrativos, né? Que nem também vai ser anunciado também a primeira etapa do Parque da Cascaleira. Que futuramente também teremos a segunda etapa, que vai ser um atrativo também para as pessoas conhecerem um pouco do que é o Parque da Cascaleira, né? Mas assim, hoje nós finalizamos a obra da Circular da Segunda Lagoa, onde agora as pessoas estão fazendo caminhadas. Agora iniciou também a parte de iluminação, né? Então as pessoas que gostam de fazer caminhada à noite vão poder utilizar. E o Parque Linear, ele vem o quê? Para, digamos assim, dar uma continuidade para as pessoas que gostam de praticar esporte em três lagoas. Fazer caminhada, jogar vôlei, né? Um futebol, alguma coisa nesse gênero. E também fazer o quê? Tirar um pouco o fluxo da primeira, da Lagoa Maior. Que hoje, se você vai à tarde lá, fica até impossível de fazer uma caminhada, né? Eu já tive reclamações de muitos idosos que querem fazer caminhada. Aí passa a rapaziada correndo, atrapalha. E ali vai ser o mesmo formato. Vai ter pista de caminhada, para as pessoas andar de bicicleta, jogar, praticar algum tipo de esporte. Então, acreditamos assim, que o intuito maior é o quê? Desafogar um pouco a Lagoa Maior e criar mais opções de lazer para a população. Uma vez que ali nós temos vários bairros, que muitas pessoas saem dali para ir para a Lagoa Maior, né? Então a gente quer tirar um pouco esse fluxo da Lagoa Maior e dar uma ramificada em três lagoas. E criar mais opções. E criar mais opções.